Exercício integrado de monitoramento da Secretaria de Segurança Pública, Polícia Federal, entre outras autarquias. A simulação integrada de segurança monitora especialmente os torcedores estrangeiros. No jogo entre o Grêmio e o time argentino News, uma plataforma de observação elevada com 16 câmeras de longo alcance filmou especialmente a entrada da delegação e torcida estrangeiras. Nós estamos monitorando todas as circunstâncias que envolvem um evento de grande porte. Ou seja, nós estamos com o policiamento desde o Vale do Rio dos Sinos, passando pelo Comando de Polícia Metropolitana e chegando no CPC. Todas as estações do Trens Urb estão sendo monitoradas com o fluxo de torcedores gremistas. Toda a área onde se concentrou os torcedores argentinos, especialmente na área central de Porto Alegre, argentinos que chegaram ontem de avião, eles estão recebendo um tratamento diferenciado, uma atenção naqueles locais onde eles estão hospedados. A plataforma elevada produz, grava e transmite imagens para o Centro Integrado de Operações da Secretaria de Segurança Pública. As imagens se somam às que são produzidas pela Arena e EPTC. Ela é uma plataforma de observação, onde na parte central nós temos uma haste que se eleva em relação ao solo 15 metros. Nós possuímos 16 câmeras para fazer o monitoramento, o lançamento de imagens para outras câmeras, para outros receptores. E a gravação dessas imagens aí auxiliando na área da segurança pública. O caso de racismo no Campeonato Gaúcho de Futebol envolvendo o árbitro Márcio Chagas da Silva resultou na perda do mando de campo de cinco jogos para o esportivo de Bento Gonçalves. O Tribunal de Justiça da Esportiva também estabeleceu uma multa de 30 mil reais. A Procuradoria do TJD deve recorrer porque no julgamento ontem à noite pediu que o clube fosse excluído da competição pelos fatos na partida contra o Veranópolis. Do lado de fora, o torcedor solitário fazia a defesa do seu clube. Nós vamos procurar quem foi o responsável por esse ato de vandalismo, no meu ponto de vista, o ato de vandalismo. E o esportivo não vai perder pontos, nós vamos conseguir se sair bem nesse julgamento. A Procuradoria da Justiça Desportiva pedia punição rígida para o clube de Bento Gonçalves. Perda de pontos, a multa e a exclusão do campeonato. O esporte tem o seu aspecto lúdico, tem o seu aspecto pedagógico. E uma das funções da Justiça Desportiva é exatamente essa, a punição com caráter pedagógico. E se for feita uma punição severa, vai surtir esse caráter pedagógico para que esse tipo de manifestação não tenha eco em qualquer estádio, em qualquer lugar. A defesa insistia na inocência do clube, que no início do mês foi o anfitrião do jogo contra o Veranópolis. Além de ouvir expressões racistas de torcedores, Márcio Chagas teve seu carro depredado no estacionamento privativo do esportivo, onde somente poderiam ter acesso à arbitragem e funcionários do local. Esse tipo de situação é de muito difícil, para não dizer, de quase impossível controle por parte do clube. E, evidentemente, o clube não aprova e não admite esse tipo de situação. Inclusive, o clube oferece policiamento, o espetáculo conta com o policiamento e é uma das obrigações do policiamento presente ao evento reprimir esse tipo de situação. O clube identificou os torcedores que fizeram essas manifestações. Agora, o clube tem as suas responsabilidades, não pode dar publicidade a esses fatos, porque as pessoas foram identificadas, mas elas não foram condenadas. Márcio não compareceu a julgamento por estar em Brasília, a convite da presidente Dilma Rousseff, que prestou solidariedade ao juiz Gaúcho. O esportivo vai cumprir completamente, não vai cumprir completamente, a pena da perda de mando de campo por cinco jogos neste Campeonato Gaúcho. A competição encerra neste final de semana. A fase classificatória e o clube da Serra não estará entre os oito melhores. O Departamento de Polícia Metropolitana indiciou sete suspeitos pela depredação do Palácio da Justiça. O objetivo da polícia foi identificar os responsáveis pelos ataques durante as manifestações e protestos ocorridos em Porto Alegre. São eles, Lucas Maróstica, ligado ao PSOL, Matheus Pereira Gomes e Gilian Vinícius Dias Cidade, ambos do PSTU. Os outros quatro citados no inquérito são José Vicente Mertz, Guilherme Silveira de Souza, Alceu Costa Silveira Neto e Rodrigo Barcelos Brizola. A polícia vai encaminhar o inquérito para a Justiça Estadual. Depois, os advogados de defesa dos indiciados terão prazo para recorrer. Veja depois do intervalo. Operação Leite Compensado revela novas fraudes na cadeia de produção na região nordeste do Estado e também. Encontro, debate, prioridades do Estado até 2030.